5 sinais que você não está ingerindo proteínas como deveria Queda da imunidade, fadiga, perda de massa muscular, queda de cabelo e desaceleração do metabolismo As funções das proteínas são inúmeras no organismo humano, por isso é importante manter uma ingestão adequada A recomendação diária para indivíduos saudáveis varia, sendo a partir de 0,8 gramas por quilo de peso e chegando a 2 gramas por praticante de atividade física Para saber a sua necessidade, basta multiplicar esse número pelo seu peso Exemplo, se você pesa 62 quilos e não pratica atividade física, você multiplica 62 por 0,8, resultando em 50 gramas de proteína por dia Os benefícios dela na dieta refletem na qualidade do emagrecimento, afastar o desejo por alimentos doce e manter a saciedade em dia Esse nutriente está amplamente presente nas carnes, seja bovina, suína ou de frango Também nas leguminosas como feijão e lentilha, nos ovos, laticínio e nos suplementos como whey protein Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá